Fala galera do canal, vamos lá? Beleza? Eu me chamo Ju e estamos aqui com mais um vídeo no canal. E fique aí no vídeo que esse vídeo vai ser bem rapidinho, mas eu vou responder uma pergunta que todo mundo me faz. Como vocês viram no título, quanto eu ganho no YouTube. Ficou curioso? Então, vamos lá! Bora! Bem galera, como muita gente sabe, existem muitos youtubers aí ganhando muito dinheiro, onde eles não precisam trabalhar com outra coisa para viver bem, né? Mas como essa realidade não é para todos, os canais pequenos aí suam para ganhar pelo menos um dinheirinho. E esse é meu caso. Se você pensa que eu ganho muito dinheiro fazendo alguma coisa aqui no YouTube, você está enganado. Mas se você pensa também que eu não ganho nada, está enganado também. Agora, para você falar que você é bem sucedido no YouTube, eu acho que vai da tua meta. Como eu não vivo do YouTube, o que eu ganho não está bom e também não está ruim. Mas eu pretendo que no futuro meu canal cresça, minhas visualizações aumentem e automaticamente o meu salário. A melhor parte de você trabalhar com o YouTube é que você ganha em dólar. Está certo que como eu vou mostrar para vocês, a gente não ganha muita coisa no começo, mas é em dólar, né? Então hoje o dólar está valendo aí mais ou menos 4 reais, então todo o faturamento que a gente tem no YouTube, a gente multiplica por 4. E agora eu vou mostrar para vocês como é que anda aí meus faturamentos. Bem, galera, como vocês estão vendo aí no canto da tela, isso aqui é um aplicativo que o YouTube fornece para todos os criadores de conteúdo. E nele nós conseguimos ver várias coisas relacionadas ao nosso canal, como visualização em tempo real, nosso faturamento, os nossos vídeos, como estão indo, as visualizações, as curtidas, e também os comentários, entre outras coisas. Mas vamos lá para o que interessa. Abrindo aqui o Analytics, a primeira coisa que eles nos mostram é a visualização em tempo real. Nós podemos observar lá que está 48 horas, mas nesse 48 horas, eu consigo modificar aqui, ó, para ver as minhas visualizações no intervalo de 60 minutos, os últimos 7 dias, os últimos 28 dias, que seria um mês, né? E aí, consequente. Então, aqui eu vou mostrar para vocês quantas visualizações eu tenho mais ou menos por mês. As visualizações que eu tenho por mês, esse mês agora, praticamente, mas praticamente todos os meses são iguais, parecidos, assim, eu estou tendo 22.730 visualizações. Isso é quantas visualizações os meus vídeos têm, em geral, não um vídeo mais recente, nem um vídeo mais antigo. São todos os vídeos do meu canal. Agora, dessas 22.000 visualizações que as pessoas assistiram, vamos ver quantas visualizações foram monetizadas, que significa que passaram propaganda nessas visualizações. Então, vamos lá. Então, está aqui, ó. Daquelas 22.000 visualizações que eu tive nesse mês, 11.636 visualizações tiveram propaganda passando. São vários tipos de propaganda. Então, pelo menos uma propaganda passaram nessas 11.000 visualizações. E dessas 11.000 visualizações, eu estou faturando este valor, 12.76. Mas, como eu avisei no começo do vídeo, isso são dólares. Então, multiplicando aí por 4, estou quase com faturamento de 50 reais mensais. Você pode estar achando pouco, né? Mas, como eu não tenho uma meta de viver disso, 50 reais para mim, que eu só estou gravando vídeo aqui, postando, gastando quase nada de internet, porque eu uso Wi-Fi, gasto mais tempo, né? Porque eu estudo, eu faço resumo, eu edito, eu posto. Então, eu gasto mais tempo do que financeiro, né? Então, qualquer coisa que eu venha ter de retorno, para mim é lucro. Então, esses 12.76, para mim, já está bom demais. Agora, eu vou mostrar para vocês mais ou menos quanto eu já ganhei com todo o meu canal. Beleza? Aqui, ele também dá a opção de eu ver aqui, ó, a minha receita nos últimos 7 dias, nos últimos 90, e está aqui, ó, todo o período. Então, eu tenho aí, mais ou menos, quase 2 anos de canal. Vou fazer 2 anos de canal em fevereiro. Então, nesse período todo, eu estou tendo essa margem aí de 114 dólares, que eu pretendo tirar agora, final do ano. Então, está aí. A minha meta, inicialmente, não era ganhar dinheiro com o YouTube, e sim, me divertir. Já hoje, todo final de ano, eu posso considerar que eu tenho um dinheirinho para sacar. Então, isso aqui fica funcionando como se fosse uma poupança. Lógico que, se meu canal crescer, esse meu faturamento vai aumentar, e eu não vou precisar tirar só o final do ano. Se tudo der certo, todo mês, eu vou tirar um dinheirinho para mim. Mas, eu não estou com ambição e nem ganância de querer fazer isso, não. Eu só quero que vocês me conheçam, e eu conheçam vocês, que meu canal cresça cada vez mais. Esse faturamento, as visualizações, isso vem com o tempo e com a minha dedicação. E eu espero me dedicar cada vez mais para que isso aumente. Então, se esse meu valor que eu ganho hoje, um dia, for melhor, eu vou fazer outro vídeo aqui para vocês e mostrar a evolução de um canal que hoje, mais ou menos, está com 5 mil inscritos, que é o meu canal, para no futuro, depende de quando tiver, 10 mil, 20 mil, 100 mil, eu vou mostrar para vocês a diferença desse vídeo que eu estou mostrando para vocês hoje para o vídeo no futuro. E ainda tem outra coisa que esse aplicativo mostra. Ele mostra quanto você está faturando por vídeo. Então, você pode prestar atenção aqui. Essa parte aqui é um dos meus vídeos mais rentáveis nesse mês. Então, nós podemos ver que de extensão muscular, eu ganhei 1 dólar e 48, como fazer um balão que voa, 1 dólar e 27, tendinite da pata de ganso, 1,22. Isso aqui é mensal, tá? Então, ó, eu tenho vários vídeos que eu vou ganhando dinheiro e o último lá, se você prestar atenção, eu ganhei 1 centavo de dólar. E nem sempre esse 1 centavo significa que esse vídeo foi ruim, mas significa que poucas visualizações desse vídeo foram monetizadas. Ao contrário dos vídeos que tem uma renda bem maior, esses vídeos também não significam que tem muitas visualizações. e sim que a maioria das visualizações passaram propaganda. Então, não importa muito se o canal tem 100 mil inscritos, 50 mil inscritos, 60 mil inscritos ou 5 mil inscritos como o meu. O que importa é que as suas visualizações estão sendo monetizadas, estão passando propaganda nessa visualização. Então, mesmo aquele canal pequenininho, se ele tiver um vídeo que explodiu, ele vai ganhar dinheiro. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como vocês viram, não é muito dinheiro, mas também não é pouca coisa, né? Para quem não gastou praticamente nada, ter esse dinheirinho aí final do ano está bom demais. E eu espero que vocês tenham gostado. Como já é de costume, se gostou, deixe seu joinha, comenta, compartilha e não esquece de se inscrever no canal. Então, muito obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo e valeu!